Hoje vamos pra colina, como se fosse uma vestida respondida Você sabe que o Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda Posso te responder o que você quiser, ouvi Você sabe que o Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda Você sabe que o Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda Você sabe que o Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda O Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda O Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda E a gente vai brigar também O Vasco é minha vida, que no mundo não é torcida mais linda